Música Olá, a temporada 2015 da TVC.com está no ar. Nesta primeira edição informativa, vamos mostrar como o ano letivo já começou inspirado na rede de ensino C.com. Estivemos no lançamento do Estação Leitura, um projeto que promete muitas aventuras e muito aprendizado. Cobrimos também a abertura do projeto Encantado. Além disso, o concurso de bolsas foi realizado em 9 unidades e teve mais de 200 inscritos só no IEB em Belo Horizonte. Confira! Realizado desde 2001, o concurso de bolsas da rede de ensino C.com já teve quase 15 mil inscritos. Só em Divinópolis já se formaram cerca de 6 mil alunos, com até 80% de desconto. O concurso tem inscrição gratuita e faz parte de uma série de iniciativas e parcerias que a rede de ensino promove em busca da democratização do acesso ao ensino técnico. Na unidade IEB em Belo Horizonte, mais de 200 alunos participaram do concurso de 2015, realizado no dia 30 de janeiro. Eu tenho um amigo de trabalho que ele fez no C.com o curso e através disso me abriu interesse. E coincidentemente, na semana, no sábado, eu teria uma prova para ganhar a bolsa, para obter descontos e tudo. Fiz a prova e obtive desconto. Aí eu me interessei muito na área de meio ambiente. O objetivo principal do concurso de bolsas é trazer alunos com essa oportunidade de ganharem descontos, pagando uma mensalidade mais acessível, melhorar o valor para eles e eles estarem mais motivados a estudar, para fazer parte do nosso corpo discente. Também em Divinópolis, a TVC.com conversou com Renata Borges e Ana Paula, as coordenadoras do projeto Estação Leitura, lançado no último mês. O projeto Estação Leitura originou com a vontade da escola de trazer uma melhor perspectiva para o aluno. A gente percebe que o aluno não visita com frequência a biblioteca, então a escola trouxe a biblioteca para o aluno. Por isso a gente teve a ideia da geladeira. A geladeira vai estar em diferentes lugares na escola, na praça de alimentação, na entrada, em vários corredores. Para quê? Para que o aluno possa ser convidado a abri-la e se alimentar pelos livros. Eu achei muito bacana o projeto, porque eu falo que leitura é uma coisa que você adquire vendo as outras pessoas tendo esse hábito. Eu acho uma excelente ideia para estar envolvendo mais os alunos mesmo na leitura, porque como eu, acho que tem muita gente que adora ler, até mesmo nos intervalos a gente pega bastante gente lendo alguma coisa. A leitura nos torna capazes de escrever, de interpretar, muitas vezes interpretar o que está escrito em uma prova, interpretar o que o cliente deseja. Então a ideia é capacitar o nosso aluno e diversificar o conhecimento dele. Então é o momento. Agora é a hora de a gente trocar essas experiências através da nossa geladeira. Então deixe um livro, pegue um livro e a gente vai fazer essa troca aí. No dia 19 de fevereiro, os docentes do SECON de Vinópolis assistiram a primeira palestra do Projeto Encantar 2015. E esse ano, esse projeto será ampliado e levado a outras seis unidades da rede de ensino SECON. Qual que foi a nossa ideia ao criar o Projeto Encantar? É trazer um fascínio, um novo fascínio para esse docente, criar novamente aquela sedução de participar da sala de aula e, no caso dos nossos alunos, trazer um pouco de cultura. Educação não é somente o ato de aprender. Então nós dividimos o Projeto Encantar em duas partes. A primeira parte atuando com os docentes, que nós atuamos com palestras, com minicursos, com oficinas pedagógicas, contribuindo para o conhecimento e para o aprendizado também do professor. É o outro lado desse professor. Nós somos profissionais da área que lecionamos. Então esse projeto nos ensina muito, nos ajuda muito para a gente poder estar trabalhando no dia a dia com os nossos alunos. É de muita importância. E a coisa mais bacana que a gente teve foi a oportunidade de fazer o Projeto Encantar e ele não ficar só no âmbito da unidade de Vinópolis. A partir de 2015, ele vai acontecer em outras unidades. O professor Evaldo Santana será a pessoa que vem palestrar para os docentes nessa noite de hoje. Ele, de formação, é pedagogo e filósofo e também tem um mestrado em educação. A gente percebe a necessidade muito grande de contribuirmos com o universo da educação, entender o processo de renovação constante por parte do docente para que ele possa acompanhar o aluno atendendo as demandas de uma sociedade complexa e principalmente de um mercado de trabalho exigente e competitivo. O que ele vem falar aqui na noite de hoje é falar um pouco sobre a importância de trabalhar com os projetos na sala de aula para que os professores pensem em novas alternativas para poder trabalhar com os nossos alunos. Eu acho a palestra bastante interessante. É um tema muito interessante porque eu vejo que a adoção de projetos dá ao aluno a possibilidade de colocar na prática aquilo que a gente está mostrando para ele na teoria. Eu acredito que a gente venha trazer contribuições somadas às contribuições do profissional da instituição que a gente percebe que tem uma grande relevância, tem uma grande qualidade oferecida ao mercado no universo educacional, tanto de Tibinópolis quanto da região. Então eu agradeço pela participação e pelo convite. E aí, gostaram dos primeiros eventos do ano? Continue acompanhando a TV Secom pelo YouTube e pelo Facebook. Até a próxima edição! E aí, gostaram dos primeiros eventos do ano?